Galera, estou aqui numa fábrica de doce sinistra! E é a fábrica de doce do Sr. Muffy! Este monstro aqui é assustador! Será que eu vou conseguir escapar daqui, pessoal? Esta fábrica assustadora tem várias armadilhas! Será que eu vou conseguir sair daqui? Vamos conferir isto agora! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo! E vamos lá, nós estamos nessa fábrica de doce aqui, ó! Que é um monte de Muffy, né? E aqui tem um monstro aqui! O Mr. Muffy, né? E olha só quem está aqui comigo aqui! O Raul, um inscrito do canal! Também tem aqui o Leap Blocks! E aí, Leap Blocks! Salve aí, beleza? Bora aqui começar! E olha a minha skin aqui, ó! Eu estou de Peter Grimpy! Quem gostou da minha skin, deixa aquele like! Bora lá! Este jogo aqui está muito insano, hein? Bora lá! Olha, tem um monte de cupcake! Tem umas tortas aqui, uns bolos de morango, muito 10! Olha só! Parece que tem uma floresta lá, ó! O Leap aqui está sondando tudo aqui! Para ver, né? Se tem alguma passagem secreta aqui! Vamos estar dando uma analisadinha aqui também! Olha só! Muito legal este cupcake aqui, ó! Muito bom! Bolo de morango! Quem gosta de bolo de morango aí? Deixa aquele like aí! Porque eu adoro! Bora lá! Bora lá! Olha só a skin do Leap Blocks! Olha lá! Está de catnab, hein? Muito da hora essa skin! Gostei aí, Leap! Bora lá! Vamos lá! Vamos lá, Raul! Bora aqui! Olha! Este mapa aqui está insano, hein? Bom, aqui está iniciando aqui essa jornada aqui, né? Olha que legal! Tem umas coisas aqui para a gente comprar, ó! Olha! Tem um pula-pula aqui, ó! Para a gente saltar, para a gente correr! Muito 10! Bora lá! Bora lá! Ó! Muito irado este mapa aqui, hein? Vou estar deixando o link aí abaixo, pessoal! Na descrição aí para você estar jogando aí também, beleza? E deixa seu apelido aí, que eu posso estar adicionando vocês aí, para a gente poder estar jogando junto aqui, ó! Opa! Boa! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Olha só! Tem um tank de guerra aqui, ó! Também tem aqui um jetpack muito da hora, hein? Olha! Tem que tomar cuidado aqui com esses raios! Não viu aí, Raul? Toma cuidado aqui, senão vai ser eletrocutado! Bora lá! Bora lá! A Unip Blocks já foi lá para frente, lá! É bom, hein? Boa! Eita! Acabei caindo no espinho! Vira o sol! Não pode vacilar aqui, hein? Opa! Aí, beleza! Aí, boa! Nossa! Foi por pouco que eu caio aqui, hein? Bora! Aí, beleza! Olha só como é que está este mapa! Está incrível! Olha lá! O Lip Blocks já está indo ali, ó! Vou acionar aqui esse botão! O Raul também já foi! Boa! Bora lá! Bora lá! Toma cuidado aí, ó! Que você toma choque aqui, ó! Vamos fugir aqui dessa prisão o mais rápido possível! Olha só! Prisão não! É uma fábrica! Aquela lembra muito a... Prisão do Barry, né? Muito legal! Boa! Bora lá! Bora lá! Bora lá, Raul! Está vindo aí? Está vindo aí? Aê! Está vindo ali, ó! Opa! Boa! Deixa eu ver aqui! Olha! Lembra muito aqui o... Rainbow Friends, né? Quando a gente está aqui na parte 1 aqui... Do capítulo 1, né? Muito bom! Olha só! Olha! Tem uma outra sala aqui cheia de cupcake também, ó! Vamos estar olhando aqui... É, aqui não tem nada! Bora lá! E olha só! Aqui está a sala aqui... Onde tem um monstro, o Mr. Muff, né? Será que ele está aqui mesmo? Vamos dar uma vasculhada aqui... Ah! Nossa! Que susto! Olha aqui! O Mr. Muff está aqui, ó! Nossa! Bora, 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 bora! Olha lá! O Raul pegou aqui uma mola da velocidade... Mão esperto! Ai, ai, ai! Socorro! Nossa! Será que ele vai me pegar? Olha só que... Veio! Bora lá! Já deixa bastante like aí, pessoal! Acho que a cena é pra cá, ó! Ah! Está aqui, ó! Beleza! Aê! Boa! Consegui escapar dele aqui, ó! Aê, Mr. Muff! Tchau! Bora lá! Olha só! Tem uns... Suspiros aqui, ó! Hum! Parece... Cota de limão, né, pessoal? Da hora! Olha o tamanho daquele bolo... De morango! Nossa! Muito grande! Ah, vem aqui o Leap Blocks também, ó! Bora lá, Leap! Da hora aí essa skin aí, hein! Gostei, hein! Bora! Aí, beleza! Olha! Tem um bolo aqui, ó! A gente pode estar coletando também! Eu nem percebi se tinha uns bolos lá pra trás, né? Mas bora lá, bora lá! Olha lá! Tem um bolo enorme ali de morango! Nossa! Muito 10! Boa! Ah! Acabei caindo! Nossa! Ué! Não morri, não! Será que eu consigo pular ali? Acho que não, hein! Já era! Bom! Vou de app aqui! Vamos aqui! Ah! Ainda bem que voltou aqui! E olha que eu jogo no controle aqui, ó! No Xbox! Eu não jogo no teclado! Acho um pouquinho difícil! Ainda não tô treinado ainda! Aí, beleza! Tem um trampolim ali na frente! Olha lá! Eita! Nossa! Olha! Pulei aquele trampolim ali! Bora lá! O Raul tá aqui também, ó! Ó! Tá cheio de armadilha aqui, pessoal! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Bora! Bora! Aí, boa! Tem que tomar cuidado aqui, ó! Aí, boa! Nossa! Quase, hein! Quase, hein! Foi por pouco! Boa! E beleza! Nossa! Pegou de fininha! Quase! Pega! Devagar aqui! Boa! Beleza! Olha só! Beleza! Vamos ver! Acho que dá a volta pra cá! Isso mesmo! Ah! Boa! Bora lá! O Leap Blocks foi lá pra frente! Já tá lá na minha frente! Tem que tomar cuidado com essas armadilhas aqui, ó! Esses espinhos! Boa! Boa! Bora lá! Vamos lá nesse trampolim aqui! Uhul! Nossa! Muito bem, pessoal! Lembrando que eu vou deixar o link aí abaixo, pessoal! Pra você estar entrando aqui também, porque tá muito 10 esse jogo aqui! Olha que legal! Tem um escorregador gigante! Muito 10! Cadê o Raul? Deixa eu ver! Ah! Ele tá aqui já, ó! Bora lá, Raul! Olha o escorregador! Uhul! Nossa! Deixa o Raul passar direto! Acho que ele tá com a mão lá da velocidade! Aí! Ele passou direto lá, ó! Aí! Eita! Poxa! De novo! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Tem que ir na mãe aí, ó! Boa! Ó, tá muito insano esse jogo aqui, hein! Aí! Beleza! O Raul já tá vindo ali, ó! Bora lá! Bora lá! Boa! Vamos lá tentar sair daqui o mais rápido possível, né! E boa! Acelera! Acelera, Raul! Bora lá! Bora lá! Muito 10 esse jogo tá, hein! Olha lá! Tem mais uma tortinha aqui, ó! De morango! Vou coletar ela aqui! Bom! Já peguei 5! Olha só, pessoal! Aqui tem que... Ah! Tem que pular aqui nos tambores aqui, ó! Aí! Beleza! Boa! Ó! Muito 10, hein! Nossa! O Mr. Musk tá ali! Nossa! Vamos ver! Será que ele me pega? Olha só! Ele tá aqui, ó! Ai! Nossa! Ele não me pegou, não! Puxa! Eu vou embora daqui! Nossa! Ainda bem... Vixe! Ele me viu! E olha que eu entrei lá na sala, hein! Nossa! Corre, Raul! Você tá com a mola da velocidade? Vai embora! Nossa! Olha só quantos doces, quantos cookies aqui, ó! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Acho que essa ideia é pra cá! É ali, ó! Olha a seta ali! Boa! Bora lá! Aê! Beleza! Aqui, galera! A gente tem que pegar esses pallets aqui, ó! E ir empilhando aqui, ó! Aí a gente sobe lá, ó! Beleza! Muito da hora! Muito da hora! Olha só! Parece o túnel do Ambulo Friends aqui, ó! Aê! Boa! Olha aqui, ó! Tem uma galerinha aqui, ó! E olha só quem tá aqui também! A chapa Pri! Tá aqui também, ó! Tem que acertar ali, ó! Bora lá, Raul! Vem na... Aí, boa! Consegui! Aí subiu aqui, ó! Muito da hora! E olha só quem tá... Quem tá aqui também! E olha só, pessoal! Quem tá aqui também! O Ale Ridek! Aí tá uma galerinha aqui, ó! Leap Blocks! Ale Ridek! O Raul! E também a Japa Pri ali, ó! Um salve pra todos vocês aí! Bora lá! Muito da hora! Bora lá, gente! Boa! Esses caixotes aqui, ó! Muito legal a galerinha aqui, ó! Bora lá! Volta quem vinha aí! Vamos lá! Olha, mesquinha! Muito da hora, né, pessoal? Peter Quick! Vem gostou aí! Deixa nos comentários e um joinha aí também, hein! Bora lá, bora lá! Vamos ver aqui... Tá todo mundo aqui! Tá faltando mais alguém! Será que tem mais alguém pra vir? Bom, acho que não tem não, né? Bora lá! Vamos lá, galera! Opa! Boa! O pessoal ficou lá em cima, lá, ó! Será que tem vários secretos aqui, pessoal? Pra gente poder tá descobrindo? Vamos lá! Vamos lá! Vamos ter daqui, ó! Nossa, esse túnel aqui é enorme! Uhul! Olha lá, o Raul tá vindo aqui, o Ali Rebeck, o Leap Blocks, a Japa Pri também! Eita! Toma cuidado aí! Nossa! Quase que eu fui pego aqui, hein! Deve tá afiadinho isso aqui, ó! Aí, beleza! Boa! Olha, cheio de armadilha! Eita! Quase que eu morri agora, hein! Quase! Aí, boa! Muito bem, esse jogo! Gostei, hein! Quem gostou aí, deixa aquele like! Bora lá, bora lá! Nossa! Esse túnel me pegou aqui, ó! Difícil, hein! Ixi, de novo! Não pode postar, não pode postar! Vamos esperar! Aí, boa! Ufa! Agora eu consegui, hein! Bora lá, a gente tem que subir aqui, ó! Vamos esperar aqui! Ah, o Leap Blocks tá vindo ali, ó! O Espinho pegou ele ali! Bora! É difícil, hein! Só trisca ali, ó! O Espinho já pega, já! Tá, o Raul foi pego pelo Espinho! O Alê também! Eita! Aí, o Raul passou! Agora falta o Alê! Aí, o Alê conseguiu passar também! Boa! Bora lá, galera! Vamos lá! Nossa, esse mapa aqui é muito gigante! Olha, achei mais uma torta aqui, ó! Dez, hein! Muito dez! Vamos aqui pegar aqui, aquele energético, né! Dez, né! A gente tá pegando aqui! Peguei! Boa! Bora lá, japa príncipe! Bora lá! Bora que bora! Tô na cuidada aqui, porque não caí! Porque, nossa, tem que ficar bem esperto aqui, ó! Boa! Boa! Oi! Quase! Quase que eu caio lá! Aí, beleza! Aí, boa! Boa! Opa! Não! Não acredito! Eu caí! Acabei caindo, pessoal! Vamos lá pegar aqui o energético de novo! Ah, mas eu consegui ficar aqui, ó! Muito bom! Só que parece que tem mais uma parte, pessoal! Que a gente tem que usar aqui o energético! Pra gente poder chegar lá até o outro lado também, ó! Olha lá! Já vem ali o Leap Blocks! O Raul! Também vem ali o Aleridec! E a Japa Príncipe também! Tá vindo ali! Eles caíram! Eles caíram! É, tá aqui, ó! Aleridec! O Raul! Japa Prín! E também aqui o Leap Blocks! Bora lá, bora lá, bora lá! Bora lá! Peguei o energético aqui, ó! Galerinha já foi aqui, ó! Vamos tomar ele nesse segundo estágio aqui, pessoal! Aí, boa! Boa até devagar aqui! E aí, pessoal! Porque não é fácil aqui essa parte aqui, ó! Beleza! Boa! Vai, vai! Boa! Vai chegando lá! Aí, beleza! Cheguei! Aí! Vamos só ter uma área de choque aqui, ó! Tem que tomar cuidado, hein! Vai, 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 vai! Nossa, esse jogo aqui tá muito 10! Aí, beleza! Vamos pegar mais um túnel! Cheio de túnel aqui, hein! Aí, boa! Vamos ver aqui se tem alguma coisa, não! Opa! Nossa, quase, hein! Quase que eu fui de F aí! Bora lá! Eita! Valeu a ideia que tropeçou aqui no... Na energia aqui, ó! Toma cuidado aí! Aí, beleza! A japa pre... Falta a japa pre... Acho que ela já foi! Mas, bora lá! Nossa, olha só! Boa! É, estamos esperando aqui a japa pre, né! E... Vamos ver que tá jogando aí, ó! Olha mais uma torta aqui, ó! Vou pegar aqui! Boa! Beleza! Olha, a gente tem que passar por aqui, né! Bora lá, pessoal! Já estamos quase chegando aqui no final! Só que eu não tô conseguindo passar aqui agora! Nossa! Bom, pessoal! Eu tô aqui com o gancho que eu vou tentar passar aqui de todo jeito! Será que eu vou conseguir passar? Vamos ver! Bora! Ah, eu não consegui não! Vamos ver! Aí! Boa, 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 boa! Vai, vai! Nossa! Fiquei bugado aqui, gente! Ai, quase consegui! Vamos tentar aqui de novo! Boa! Não! Vamos lá! Agora eu consigo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vai, 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 vai! Vai, bora! Aí! Boa! Consegui passar aqui! Nossa, eu tive que usar aqui o bug aqui, hein! Vai, socorro! Será que eu vou... Nossa! Ficou tudo bugado aqui! Não acredito! Opa! Eu consegui derrubar o portão, hein! Bora lá! Mas eu acho que a saída tá lá! Eu acho que eu vou conseguir passar aqui, hein! Nossa! Tá tendo uma chuva de meteoro! Bora lá, bora lá! Oxe, eu vou sair daqui, hein! Bora lá, galera! Aí! Boa! Consegui aqui chegar até o final! Vocês viram que ficou tudo bugado no jogo! Nossa! Muito da hora! Olha aqui, a galerinha tá aqui, ó! Japapri, Lip Blocks, Valerideck... E é isso aí, pessoal! Vocês viram que ficou tudo bugado lá! Eu consegui chegar aqui até o final! Eu, Japapri, Aleerideck e Lip Blocks também! Um saúdo aí todos pra vocês! E quem gostou desse vídeo, assista esse vídeo aí que tá muito legal! E até o próximo vídeo! Valeu, pessoal!